Agora a partida do Fluminense com o Botafogo. Esse jogo é do dia 21 de abril de 75. O Rivelino jogava pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Olha o Toninho. Toninho vem pelo meio aqui. Partida no estádio de Maracanã no Rio de Janeiro. Olha a canhatinha dele. Direita, pegou de pé direito. Um dos gols mais lindos de Rivelino no pé direito. Essa aqui é a verdade, é de pé direito. Metendo na gaveta do goleirão do Botafogo. Um laço de Rivelino. 21 de abril de 1975. E perna na direita é um tiro poderosíssimo, indefensável para o Ender. Rivelino explode a torcida do Fluminense no Maracanã. Na sequestra você vai ver gols de Rivelino. Pelo Brasil contra o Haiti. Pelo Brasil contra a Irlanda. E pelo Brasil contra a Colômbia. Vamos a repetição do gol pra você. A bola caiu para o pé direito, ele pegou uma bomba indefensável para o Arquilu. Música... Música... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma